E pode avançar esta semana na Câmara dos Deputados o polêmico PL 399-2015. Nós vamos entender melhor esse projeto agora com uma entrevista com o senador Eduardo Girão, que está conosco aqui para participar aqui dos Pingos nos Is. Já na escuta, senador, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Vitor. Uma honra e uma alegria estar de novo aqui nos Pingos nos Is. Pois é, né, senador. Esse projeto trata justamente da comercialização dos produtos derivados da cannabis sativa, que é a planta da maconha, para fins medicinais. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Deveria ser aprovado esse projeto ou não? Algo que está em tramitação na Câmara, o senhor como senador. Qual a opinião do senhor? Vitor, é lamentável no momento que a gente vive tão delicado, com problemas na saúde pública, uma crise econômica com muitos desempregados e gente passando fome, que o lobby, eu vou repetir, o lobby da maconha, que atua aqui nos bastidores do Congresso Nacional, um lobby poderoso, venha usar crianças, né, com o mito de maconha medicinal, que não existe isso, né, cientificamente falando. E essas crianças, são cerca de 4 mil famílias que têm crianças com problemas de epilepsia refratária, que elas podem receber o CBD, que é uma das 480 substâncias da maconha, que trabalhada em laboratório, ajuda a resolver o problema de convulsão dessas crianças. Então, não tem cabimento se aproveitar da dor dessas crianças, dessas famílias e querer, num momento de pandemia como esse, passar a liberação da maconha no Brasil. Porque esse PL 399 trata disso. Ele vai comercializar a venda de cosméticos à base de maconha, a venda de alimentos à base de maconha. Ele libera, praticamente, essa droga que não tem nada de leve, que potencializa a esquizofrenia, que causa problemas na segurança pública, porque nos países que legalizou a maconha, que tiveram a maconha legalizada, o consumo explodiu, o tráfico de drogas não diminuiu, como eles dizem, e a violência aumentou. Então, quer dizer, você usar esse tipo de argumento, no momento desse, para favorecer o narco-Estado, que o objetivo é transformar o Brasil no maior produtor e exportador de maconha do mundo, não importa quantas gerações nós vamos perder aqui com o consumo dessa droga que causa evasão escolar, que potencializa a esquizofrenia. Segundo o doutor Valentim Gentil, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil, ele diz o seguinte, se tivesse que proibir uma droga apenas, ele proibia a maconha, porque ela causa danos gravíssimos no cérebro. Então, eu acho que a gente tinha muito mais coisa para fazer aqui, reforma administrativa, reforma tributária, do que está discutindo liberação da droga, da maconha. Augusto. Boa noite, senador. O senhor disse que isso é resultado do trabalho de um lobby. Quem são os lobbyistas? Olha, indústrias do Canadá, que atuam aqui no Congresso Nacional, que levam parlamentares para fazer visitas lá no Canadá. E é uma indústria bilionária, que compra aí páginas e páginas em jornais impressos do Brasil, algo que já vem há muito tempo trabalhando dessa forma. E o que mais me incomoda, Augusto, é a questão de utilizar a dor de crianças e as famílias delas. Então, a gente pode resolver isso, tem já tramitando no Ministério da Saúde, por exemplo, que o SUS, inclusive, é um projeto meu, que não foi votado na casa, mas o governo federal, de forma executiva, de ofício, já iniciou o processo junto às autoridades para que se dê gratuitamente para essas crianças o CBD, que daí tudo bem, não tem problema nenhum, porque é feito em laboratório, não precisa plantar maconha, que é o que eles querem nesse PL 399. Eles querem plantar maconha. Olha, a Polícia Federal já disse que não tem como acompanhar isso em audiências públicas. Então, tudo isso é uma grande articulação, um lobby poderoso dessa indústria que quer transformar o Brasil num narco-estado, no maior produtor e exportador de maconha do planeta. Quem faz a próxima pergunta agora, senador, é a Ana Paula Ren, que é o direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Diga, Ana. Boa noite, senador. Bom, eu gostaria de aproveitar aqui esse espaço. Nós entrevistamos o doutor Kevin Saber, numa live aí, o doutor Kevin que participou do Departamento de Saúde de três administrações no governo federal, a administração Clinton, Bush e Obama, um profundo conhecedor dos perigos da maconha em relação a projetos de lei nesse sentido. Aqui nos Estados Unidos, com o federalismo, a gente consegue exatamente medir nos estados que passam a maconha, nos outros não, são os laboratórios de democracia ali que a gente consegue analisar as potenciais consequências. E o doutor Kevin, inclusive, eu falei com ele hoje, ele mandou um abraço ao senhor, ele pediu para a gente repetir mais uma vez aqui as lições aprendidas aí depois de cinco anos da legalização da maconha aqui nos Estados Unidos, isso de acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. E os principais pontos são as taxas crescentes de uso de maconha por menores, o aumento das taxas de detenção de menores, as taxas mais altas de mortes no trânsito por dirigir sob o efeito da droga, mais intoxicações e internações hospitalares relacionadas à maconha, ou seja, aí também os impostos, para nós, os pagadores de impostos, o nosso dinheiro que deveria estar indo para outros setores da saúde vai estar indo para setores como esse relacionados a viciados na maconha e um mercado paralelo aí persistente, inclusive envolvendo aqui, inclusive envolvendo o aumento da atividade do cartel mexicano, principalmente em Colorado. Diante disso tudo, senador, o que a população pode fazer em relação a que esse projeto não vá para frente? Porque no Brasil nós não temos esse federalismo onde os estados têm uma autonomia em relação a esse tipo de legislação. No Brasil, infelizmente, passa tudo no Congresso, isso vai ter uma cadeia, uma cascata no país inteiro. O que a população pode fazer diante de tantas preocupações como essas aqui? Perfeito, Ana. Se tem uma coisa que eu aprendi em dois anos e quatro meses de mandato aqui no Senado Federal é que político respeita quem se manifesta, o seu eleitor que vai para as suas redes. Eu não tenho a menor dúvida, vendo o que está acontecendo hoje no Brasil, não apenas sobre isso, mas a questão do enfraquecimento da Lava Jato, tudo isso que está acontecendo, se não fosse a pandemia, o povo brasileiro estava nas ruas se manifestando. Mas já que não é possível, por causa da pandemia, que a gente se manifeste nas redes sociais. Essa comissão especial é formada por deputados federais. Essa votação provavelmente será feita na próxima semana, não deve ser nessa, porque deve ter aí recursos de pedido de vistas para adiar. Mas nós temos pouco tempo, pouco tempo para nos mobilizarmos a população que é contra. Foi feito pesquisa, Ana Paula, aqui no Brasil e mais de 80% da população brasileira é contra a liberação da droga da maconha. Então, assim, que esses deputados ouçam o clamor, as comunidades terapêuticas estão aí mostrando o estrago que a droga, mesmo proibida, faz. Você imagina a droga liberada, porque é como se você passasse um recibo para os jovens. Olha, está liberada a maconha, então quer dizer, vai perder muito o efeito que os próprios pais podem desenvolver se a gente conseguir, se a droga for liberada. Uma coisa que eu queria fazer, uma contextualização, Kevin Sabat é um grande especialista, um dos maiores especialistas do mundo, como você falou, trabalhou em governos conservadores e governos nos democratas e com os republicanos. E ele tem uma linha de pesquisa científica em cima disso. Um dos dados que mais me chamou a atenção, inclusive, que o jornalista Tom Edwards, se eu não me engano é o nome dele, é um jornalista britânico do The Guardian, que foi para os Estados Unidos, no Colorado, no período que foi liberada a maconha lá. E ele fez, nos primeiros meses, um estudo que me marcou muito. Nós que temos filhos pequenos, por exemplo, quando se começou a comercializar bolo de maconha, chocolate de maconha, muitas vezes os adultos chegavam e comiam e deixavam ali perto da mesa aquilo, esqueciam. E a quantidade de crianças intoxicadas porque pegavam aquele chocolate, porque comiam, foi uma coisa assustadora nessa matéria. Então, assim, são muitos dados, estatísticas sociais que mostram que a gente não precisa disso aqui no Brasil. É tudo o que a gente não precisa disso no Brasil. Mas o lobby é sorrateiro, age na calada da noite e realmente está querendo enfiar isso goela abaixo aqui. Nós precisamos nos unir, o povo brasileiro precisa reagir com esses deputados federais que fazem parte da comissão especial que vai avaliar isso nos próximos dias. Guilherme Fioza, sua pergunta, Fioza. Senador, falando em droga, como é que vai essa CPI da politicagem que foi criada aí no Senado, num cenário, como o senhor bem descreveu, com reformas urgentes que o país precisa fazer? Como é que o senhor está vendo, senador? Guilherme, você foi no ponto, eu fico até constrangido, porque quem acompanhou os debates, quem acompanhou os depoentes, os depoimentos na semana passada, ficou muito clara a parcialidade escancarada do relator. De uma forma que, se você pegar o depoimento do ex-ministro Mandetta e comparar com o do Taichi e do atual ministro Queiroga, é uma diferença abissal. No Mandetta foi um jogo de... parece aquele jogo ensaiado, aquele jargão do futebol, jogada ensaiada de perguntas e respostas, com a cordialidade incrível. Com o Taichi e com o Queiroga foi um assinte, é uma intimidação, é uma indução nas respostas. Quando a resposta deles não agradava o relator, Renan Calheiros, ele simplesmente cortava. E muitas vezes ele até dizia algo que o depoente não falou. Então, assim, é um festival de atrocidades que a gente está encontrando, assim, nessa CPI. Um palanque político, de forma clara, não se quer ver a coisa técnica, parece que já tem até um relatório já pronto, né? E eu estou tentando mostrar, tentando trazer para o debate os governadores, prefeitos, a PGR, que já tem dados de regularidade, a Polícia Federal, que precisa ser ouvida. No meu requerimento é muito claro as operações da Polícia Federal nos estados e municípios, porque foi desviado muita coisa, né? Então, assim, mas não se quer olhar para isso. Parece que existe uma blindagem com relação a isso. Isso não é correto, né? Nós estamos num momento de crise sanitária, num momento de desemprego, de fome, e a gente fazer uma coisa dessa com palanque político, tendo até presidenciável dentro da comissão, e muitos colegas que já fizeram o pré-julgamento, já anteciparam quem é o culpado, quem é o inocente. Isso não é correto com o país, e nós vamos continuar procurando fazer esse bom combate dentro da comissão. E para fecharmos, senador, a pergunta de José Maria Trindade. Zé? Salve, senador. O senhor tem toda razão quando identifica nesse projeto aí da liberação da maconha como o primeiro passo, é isso mesmo. Assusta que no Congresso Nacional, e nós já acompanhamos há muito tempo o Congresso, tem lobby para tudo. Pode imaginar o pior lobby do mundo. Tem alguém lá que defende, tem algum representante do lobby, e é assim mesmo que funciona. Esse projeto vai na contramão de toda a tendência moderna de lidar com esta epidemia mundial. Já dizia o Osmar Terra, que é o autor da política antidrogas, do projeto aprovado no Congresso, de que em caso de epidemia, a primeira providência é evitar, isolar o agente transmissor, que no caso é o traficante, que no caso é a venda de drogas. E me assusta que tempos atrás, tempos recentes, esses presidentes como Fernando Henrique, o próprio Bill Clinton, eles fizeram uma defesa da liberação e ali a gente vê que alguns estavam achando que a liberação seria no sentido, inclusive, de combater o próprio abuso de drogas. E agora a gente já vê que isso é uma defesa equivocada, alguns até bem intencionados. O senhor tem uma ideia, senador, de como está a situação do Senado Federal com relação a essa proposta? Ainda há defensores de liberação de drogas no Brasil? Ah, sim, Zé Maria. Infelizmente, nós temos um risco que existe muito grande, até pelo apelo emocional, como eu falei no início aqui, infelizmente usam a dor legítima, a angústia de famílias que precisam de um medicamento, não precisam do plantio da maconha, não precisa da comercialização de bolo de maconha, precisa do remédio. E esse remédio é o CBD, que das 480 substâncias da planta maconha, se você trabalhar uma, apenas uma, em laboratório, de forma sintética, você consegue fazer o remédio. Isso nós somos totalmente a favor, inclusive, que o SUS dê de graça para essas famílias, esses medicamentos. Mas não é isso que eles querem. O objetivo realmente aqui, e é antigo, como você cobre muito bem o Congresso Nacional, isso é um lobby poderoso e antigo, que o objetivo dele, que é um lucro apenas, é avançar em cima da nossa juventude. Olha, tem um vídeo que, em 2014, se eu não me engano, ele vazou, quem quiser procurar, pode procurar, eu tenho esse vídeo, que mostra um hangout de pró-maconha do Brasil, falando com o pró-maconha do México e dos Estados Unidos, líderes pró-maconha, que eles dizem exatamente para o passo a passo como é que eles vão conseguir legalizar maconha no Brasil. Isso é gravíssimo. Inclusive, na época, o senador Magno Malta denunciou a polícia federal, porque tinha parlamentares envolvidos, citados nessa conversa, inclusive, onde se dizia que, primeiro, era emocionar a população brasileira com a dor de crianças, de famílias. Depois, eles iriam conseguir que médicos entrassem pelo interesse comercial para receitar maconha e ganhar alguma coisa. Olha que loucura, né? E, terceiro, que o objetivo deles era a maconha liberada do aspecto que, para ser, é a recreativa. Olha o nome bonito que eles colocam, maconha recreativa, que é aquela que a juventude pode nas ruas fumar naturalmente, todo mundo que quiser. Então, o objetivo final deles é esse, a liberação completa da droga. Tudo começa nesse PL 399, que está em pauta, acredite se quiser, em plena pandemia, na Câmara dos Deputados do Brasil. Perfeito. Ouvimos aqui o senador Eduardo Girão. Obrigado pela entrevista, senador. Uma boa noite. Boa noite. Muita paz. Boa noite.